Aqui colocando o pingo noz e esse. As pessoas pegando a porrada em rede social sobre eu sou a favor do Bolsonaro, eu sou a favor do Lula, eu sou a favor da Dilma, eu sou a favor de etc e tal, viva todo mundo. Eu sou contra os evangélicos, eu sou a favor dos católicos, eu sou contra budista, eu sou a favor não sei o que. E Deus olhando lá de cima, gente, eu só pedi pra amar o próximo como a ti mesmo. E tem outro assunto sério que a gente precisa explicar aqui. É sobre o feminismo e o feminismo, que tem muita gente que fala do assunto e nem entende o que que tá falando. Outra coisa, quando a mulher é vítima de estrupa e ela é engravida, gente, não foi Deus que usou o abusador pra introduzir uma semente dentro dela que ela é obrigada a aceitar. Meu Deus, ela foi durante uma dor, ela concebeu uma criança, teve a concepção de uma criança que ela nem esperava. Como que vai ser assassinato se ela abortar, gente? E outra coisa, abortado a tempo, o feto tem um tempo pra ser uma vida. E meu Deus, é fácil falar quando você não passou no lugar na pele dessa mulher que foi abusada pra você ficar falando. Então eu vou explicar a diferença entre o feminismo e o feminismo, pra quem não sabe. Femismo é o comportamento que coloca o sexo feminino em superioridade ao sexo masculino. Feminismo é quando as mulheres lutam por direitos iguais aos homens. Não é que elas querem ser mais que o homem, que é a diferença do machismo, que o homem quer ser mais que a mulher. O feminismo, a mulher tá lutando por direitos iguais, não querer ser mais do que o homem, entendesse? Então as pessoas falam de assuntos, em todas as redes sociais, que elas nem entendem o que estão dizendo, nem entendem qual a diferença. Vai entender o significado da coisa primeiro, antes de você começar a criticar, meu querido. Você tem que entender o assunto. É que nem política, você vai falar sobre política simplesmente, Ah, porque eu ouvi falar que o presidente tal é o certo, o presidente tal é o errado. Ou o oposto disso. Porque eu ouvi falar que a religião tal não é de Deus, a religião tal é uma seita, ou vice-versa. Se você ler o assunto e entender a diferença, você tem todo o direito de falar. Agora, se você não entender, querido, não se meta.